Libertação Nacional Município Hermeira realiza assina nota entendimento do Instituto Estimor Café com a maior prioridade e regime especial para estudantes. Presidente do Conselho de Combatentes Libertação Nacional Município Hermeira, Antônio Suárez Tata Mailau Hateten, Cooperação Né, Atu Facilita Veteranos Né, Oansira, onde continua o estudo e o Instituto Estimor Café. Acompanhamento do Conselho de Combatentes Libertação Nacional Município Hermeira. Acompanhamento do Conselho de Combatentes Libertação Nacional Município Hermeira. Acompanhamento do Conselho de Combatentes Libertação Nacional Município Hermeira. Acompanhamento do Conselho de Combatentes Libertação Município Hermeira, 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 Acompanhamento do Conselho de Combatentes Libertação Município Hermeira,